E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais um vídeo para quem é usuário de uma Smart TV da TCL. Nesse vídeo você vai aprender a corrigir um problema bem comum, que é quando a sua televisão fica falando sozinha, assim como a minha. Apps instalados, Netflix, TCL Terno, TV, Central de Mídia, YouTube, Play Filmes. Então se você assim como eu está passando por esse problema, vou te mostrar a solução completa para ele. O passo a passo começa a partir de agora. Então pessoal, para a gente ir para o passo a passo, eu vou clicar aqui para poder mutar. Mutei a TV. Na primeira etapa, você vai acessar as configurações da sua TCL. Então para fazer isso, com o controle você joga aqui para o lado. E vai até o menu ali com a engrenagem de configuração. Clica em cima. Aqui então nesse menu pessoal, você vai acessar a opção preferências do dispositivo. Essa aqui. Clica nela. Agora ele vai dar um novo menu com várias opções para você. Rola essa página. E então você vai procurar a penúltima opção, com o nome acessibilidade. Clica nela. Agora pessoal, lá em serviços, você vai notar que o Talkback está habilitado. Ele é o recurso responsável por falar tudo o que você faz na TV. Então você vai clicar em cima dele. Veja que ele está habilitado aqui. Tudo o que você precisa fazer é desabilitar clicando em cima. Agora ele mostra esse aviso. Interromper Talkback. Você clica em OK. E pronto. Vou desmutar agora a TV. E olha só o que acontece. Quando você volta aqui. Você já não tem mais aquele traço verde entre as opções. A TV já não fala mais nada. Olha aí. Veja só. Então é dessa forma que você consegue resolver o problema de uma vez por todas. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou. Deixa o gostei aqui embaixo. Aproveita. Compartilha esse vídeo também com os teus amigos em suas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Estou recomendando outros dois vídeos aqui de Smart TV STCL para vocês. E clicando aqui você pode se inscrever no canal. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau.